Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD não acompanha a proposta do Chega relativamente a diminuir a representatividade democrática no Conselho Superior da Mastratura. O PSD propõe diminuir o número de membros não-mastrados e não acompanhamos, até porque entendemos que reforça precisamente o risco do grupo ficar ainda mais fechado e do maior corporativismo. Portanto, não acompanhamos de maneira nenhuma. Por outro lado, a proposta do PCP, que faz o mesmo sentido, refere no artigo 218-A, tendo aqui uma imposição relativamente aos vogais nomeados pelo Presidente da República, acrescentando o inciso, sendo um deles magistrado judicial. A Sra. Deputada Alexandre Aleitão já referiu há bocado que os sucessivos Presidentes têm nomeado, muitas vezes, magistrados. Eu recordo-me que a última nomeação do atual Presidente da República foi precisamente um magistrado e, neste momento, o Conselho Superior da Mastratura tem uma maioria de magistrados no Conselho. O que, do nosso ponto de vista, até causa aqui algum desequilíbrio, que era aquilo que se pretendia evitar com os equilíbrios, os freios e contrafreios, os pesos e contrapesos que estão previstos na Constituição. E, portanto, entendemos que, como está, pelo menos estas propostas, se calhar essa é mais correta, as propostas, quer do PCP, quer do Chega, portanto, não acompanharemos de maneira nenhuma. Agora, relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, que não teve aqui para apresentar, mas que o Leite diz, as deliberações do Conselho e a sua fundamentação obedecem à regra da publicidade, também não temos nada a opor, sendo que os Conselhos, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público já tem, neste momento, o boletim informativo em que as atas são públicas e as deliberações também, e que é publicado uma súmula e um resumo das deliberações e das declarações de voto. Não é integralmente, mas é publicado uma súmula. As ações expectativas e as notas não constam, pelo menos, que eu tenho conhecimento, não constam nos sites. Mas não temos nada a opor a esta publicidade das deliberações do Conselho e a respectiva fundamentação, bem pelo contrário. Obrigada.